Nesse vídeo eu vou te mostrar como comprar um servidor para o seu site de uma forma simples e prática. Se você já tem um domínio comprado, é só você seguir esses passos bem simples. Se você ainda não tem o seu domínio comprado, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição onde eu fiz alguns vídeos sobre criação de site e aí você já pode comprar o seu domínio antes de comprar o servidor. Beleza? Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como você vai comprar o seu servidor e você vai conectar o seu registro com o seu servidor de uma forma bem simples e que você gaste pouco tempo aí para fazer todo esse trabalho. Qual o valor e qual a plataforma que eu vou utilizar para cadastrar meu site e deixar lá o meu site dentro do servidor? Você vai investir mais ou menos uns R$50 a cada 3 meses, que é a plataforma que eu vou te mostrar aqui que ela é bem acessível e ela é confiável também, certo? Existem inúmeras plataformas pela internet, inúmeras plataformas para você cadastrar aí o servidor do seu site e colocar o seu site, porém algumas muito caras, outras muito baratas e nem tão confiáveis. Então assim, eu vou te passar o que eu confio, o que eu tenho o meu site, o que eu tenho o site dos meus clientes e você fica à vontade para você escolher aí qual forma você vai utilizar. E aí eu vou te mostrar aqui na minha tela o que eu utilizo, como que você cadastra tudo certinho para não ter nenhum erro. O servidor que nós vamos utilizar é o servidor da LocalWeb. Então você vai acessar aí bit.ly barra LocalWeb Sites, assim como está aqui em cima ou você pode clicar no link da descrição lá embaixo e você vai cair exatamente nessa tela. Aqui dentro você vai em hospedagem, porque no caso você já tem o domínio, você vai em hospedagem, hospedagem WordPress. Nessa hospedagem WordPress você vai dar uma olhada nos planos aqui abaixo e aí aqui você tem algumas opções, plano Starter, plano Performance e plano Pro. Aqui você tem alguns valores e geralmente nós pegamos aqui o plano trimestral, que é um plano bem acessível. Primeiro trimestre aqui R$50,00 e você tem tudo isso aqui dentro do plano. Você tem um site, você tem cinco contas de e-mails para você utilizar aí com o nome do seu domínio. Você tem armazenamento SSD para o site ficar mais rápido, memória de 512 MB e um ano de domínio grátis. Se você quiser registrar o seu domínio aqui, você tem um ano grátis e SSL grátis também, que é a segurança do site. E aí você vai clicar aqui em Contrate ou se você precisar aqui de mais sites ou mais armazenamento e tudo mais, você tem os outros dois planos. Eu recomendo esse plano de hospedagem WordPress, porque já vem com o WordPress instalado e já fica tudo certinho para você construir o seu site depois e ficar mais prático, certo? Então você tem aqui o plano Starter, Performance e Pro. Então aqui você vai em Contrate. Se você não tiver um domínio, você pode registrar seu domínio por aqui. E se você já tiver um domínio, você deixa aqui, já tem um domínio. Depois você vem aqui embaixo, não precisa habilitar essas duas, que são alguns serviços a mais aqui da LocalWeb. Você pode continuar. Bom, aqui você tem que acessar a sua conta. Então você pode se cadastrar aqui, caso você ainda não tenha nenhum cadastro na LocalWeb. Depois de todo o cadastro que você fez, você vai fazer o pagamento do boleto. E você vai cair nesta tela aqui, com os produtos que você fez a compra, que seria no caso o e-mail e hospedagem WordPress. E o que importa para a gente agora vai ser essa parte da hospedagem WordPress. Bom, feito tudo isso, você já tem o seu servidor e você já tem o seu registro de domínio, tudo ok. E aí você precisa de fazer agora somente a conexão entre o servidor e o domínio, que é o DNS que você vai utilizar. E aí no próximo vídeo eu vou te explicar como funciona esse DNS, como faz essa conexão. E se você perdeu qualquer coisa, é só você entrar na playlist de Criando um Site, que eu vou deixar embaixo aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.